E olha, foi enterrado agora há pouco em Guararapes o corpo do motorista de 49 anos que morreu ontem em um acidente na rodovia Marechal Rondon em Lins. A vítima dirigia um ônibus que vinha para a região quando bateu em um caminhão canavieiro. A polícia civil instaurou um inquérito. Roberto Carlos de Figueiredo trabalhava como motorista há dois anos na Reunidas Paulista. Ele voltava de São Paulo na madrugada de domingo quando bateu na traseira de um caminhão canavieiro. De acordo com o boletim de ocorrência, o caminhão estava a 20 km por hora. Roberto dirigia um ônibus com 33 passageiros e morreu na hora. A parte da frente do veículo ficou destruída. 21 passageiros ficaram feridos e quatro continuam internados em hospitais de Lins e não correm risco de morte. Ainda não se sabe o que pode ter causado o acidente. E olha só, gente, em nota, a Reunidas Paulista informou que vai aguardar o resultado da perícia. Disse também que está prestando toda a assistência aos passageiros e também familiares das vítimas.